Olá, eu sou Yasmin Castro e esse é o Top 5 das notícias mais lidas no G1 da IPTV na última semana. Em quinto lugar, a moradora de Campinas que teve o voo cancelado quando tentava deixar Israel em meio ao conflito com o Hamas. A Bruna compartilhou com a gente imagens do aeroporto de Tel Aviv lotado, com muitas pessoas tentando deixar o país. A boa notícia é que depois de alguns dias ela conseguiu embarcar e já reencontrou a família. Em quarto lugar, a história do empresário que perdeu quase meio milhão de reais depois de ser vítima de um sequestro relâmpago. Os criminosos ameaçaram esse homem de morte e ainda usaram o celular para fazer reconhecimento facial para liberar dinheiro. Até o momento, não há informação sobre presos. Em terceiro lugar, a história da fotógrafa que morreu depois de procurar uma clínica para fazer um procedimento estético em Cosmópolis. A família diz que ela passou mal com anestesia e denuncia negligência. A clínica nega e diz que prestou atendimento imediatamente. O caso está sendo investigado como um homicídio. Em segundo lugar, a história do influenciador de Campinas, que está sendo investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que envolve a venda de rifas de carros de luxo. O Bruno Lima soma mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e chamou a atenção dos investigadores. Ele disse que nunca enganou ninguém e que vai continuar vendendo rifas. E em primeiro lugar, os aviões que ficaram planificados depois de enfrentar uma tempestade. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma das aeronaves com um bico bastante amassado. E embora essa imagem chame a atenção, as duas linhas aéreas disseram que as duas aeronaves conseguiram pousar normalmente e que os passageiros desembarcaram sem problemas. E esse foi o Top 5 das notícias mais lidas na última semana. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa região, é só ficar de olho nas nossas páginas do G1. Então, vamos lá.